Fala galera, eu sou o Gustavo, estoutorando pra vocês mais um vídeo. A gente vai estar reagindo hoje num canal Expedição Sombria, é um canal que no caso eu já reagi um vídeo aqui no canal, tá? Pra se você não assistiu, é o vídeo no caso que é onde eu reagi de um shopping abandonado nos Estados Unidos, tá? E dessa vez, nada mais, nada menos, a gente vai estar reagindo a casa abandonada com tudo dentro lá nos Estados Unidos, né? São, no caso, esse canal é de uma... Esse canal, no caso, é de pessoa brasileira, então no caso é muito legal porque a gente consegue entender o que eles falam, né? Eles gravam lá nos Estados Unidos, eles moram lá, mas no caso eles são brasileiros, então a gente vai entender o que fala no vídeo, literalmente. Então é muito mais fácil, muito legal mais essa interação, essa conversa e comunicação que tem entre a gente que tá assistindo, que é o telespectador, e no caso, a pessoa que gravou o vídeo, né? Então esse link do vídeo que a gente vai estar reagindo, o link vai estar aqui na descrição, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa também seu like aqui embaixo do vídeo que é muito importante pra eu trazer mais vídeos como esse pra vocês aqui no canal. E bora começar já esse react aqui já no computador que eu já deixei pronto, tá? Bora começar. Então, galera, já deixei pronto aqui. Casa abandonada com tudo dentro nos Estados Unidos. Cápsula do tempo. Vamos dar o play aqui pra gente já conferir. Ó, tem carro e tudo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, tem um carro. Olá! Já tá abandonada já faz algum tempo, né, pelo jeito. O legal é o quintal, né, a parte externa, né, bastante área verde. Parece aquelas Hilux mais antigas aqui no Brasil, né, pelo jeito, aparentemente, não sei. É uma Hilux e faz tempo, né, porque olha quanta folha já juntou perto dos pneus, olha como que tá o carro, já criou aqueles negocinho verde. Caralho, mano, tem vários carros. Tem mais carro ali, ó, pra trás. Nossa, tá literalmente abandonado assim no tempo, né, dá até uma dó, né, ver lá. Olha isso. Ó, um binóculo. É um binóculo, tem de tudo, olha isso. Quanta coisa. Muita coisa antiga, motosserra, vários motosserra. Quanta coisa, né, galera. Quero tipo, olha lá, tem várias coisas aí boas pelo jeito até. Olha, vamos ver a casinha do lado. Por dentro tá inteiro, inteiro, né. E tá aberto, ó. E tá aberto. E por dentro tá inteiro, galera. Olha só. Por dentro. Caramba. Há muito tempo esse parado. E do lado ele já tá mais judiado. Ó, a porta tá até grudada nas borrachas. Ninguém abre pelo jeito até. Tem quantos milhas? Ah, não dá pra ver não. Cinquenta e oito. Não consegui ver. Cinquenta e oito milhas. Mil milhas. Caramba, eu tô muito novos carros. E o barulho da porta, assim, do carro tá até bom, né, tipo, o jeito que bate a porta E o barulho da porta, assim, não é que fecha. Vamos ver a ponta. Olha, tem bicicleta lá no fundo. Tem uma escada. Tem uma escada pra cima. Tem uma bicicleta, não. Tem uma bicicleta, não. Coisa demais. Muita coisa. O barulho desse carro... Acho que aqui tudo é o espaço da casa ali. Uhum. Aqui é a bike Carrinho, ó Brinquedo Olha a bicicleta Muito antiga Olha o pneu finíssimo Muito antiga Bicicleta antiga e pneu fino Olha o monte de brinquedo Antigo Olha tem uma prancha Várias pranchas de surf Várias pranchas Outra bike aqui embaixo Olha Pneu fino também Pneu fino também Tem um traçor Tem uma cortada doida Uma criatura da grama Cuidado que bicho Caramba Muito antigo O mais engraçado que tá com Tipo assim, tá tudo ali Literalmente tudo Ninguém pegou, né Igual esses cortador de grama E tudo mais Que lugar bonito Como que eles abandonam Os carros no meio do nada, né Tipo nem na garagem tava É muito estranho, né Abandonar assim Do nada Caramba, tem até motosserra Tem tudo aqui E o motosserra tá inteiro, né Motosserra elétrico Será que tá aberto? Tá fechado Onde está aqui? Onde está o ato? Onde está o ato? Tá fechado, tá fechado Tá fechado, tá fechado Mano, tem tudo! Mano, o meu medo é até uma velha morta aí dentro. Tá doido, Vitor? Não tem, Vitor? Ai, ai. Tá com cara de assombrado. Vitor do céu, para. Para, um lugar desse. Tem tudo, tudo lá dentro, velho. Graças a Deus, eu tô trancada. Trancada. Puta, velho, olha o meu, que arrepiante. Tem tudo, tudo lá dentro, móveis e tudo. Olha lá no fundo, vê se algum lugar que a gente entra lá no fundo, na janela. Alguém foi preso. Ou morto. Tinha uma quadracinha em casa de ferro que acumula muita coisa. Não, tá toda revirada, alguém entrou? Que acumula muita coisa. E a casa é toda de vidro, mano. Tem tudo quebrado ali já, ó. Tem uma escada ali, acho que é entrada por cima. Tem que ter algum lugar para entrar ali dentro, né? Bora. Para ver dentro, filmar tudo. Olha a janela ali. Uma escada. É dois andares em casa. É dois andares em casa. O ruim que tem grade, né? Não dá para abrir. Coragem. Mano, eu tô tremendo. Mano do céu. É, calma. Tô assim mofo mesmo. Mas vai, não vai ter como entrar por ali, eu acho. Ninguém, mano. Ninguém. Ok, vamos lá. Não, você vai mesmo? Deixou o primeiro? Pode. Segura a voz. Mas tem uma cabeça ainda na janela. Mano, é muito... Tem que ter como... Olha, conseguiram entrar. Está tudo revirado, o papel. Olha quanto papel. Meu Deus do céu. Que cagaço. Olha isso aqui, irmão. Olha, tem foto ali, ó. Olha as fotos. Meu Deus, passa um furacão aqui. Tem copo, tem tudo, tem roupa, ó. Vai na frente. Mano do céu. Olha o tanto de coisa. aqui. Aqui é um quarto velho. Olha a TV, tem TV ali, galera. TV. Tão os bagulho ligado ainda, mano. Olha lá, tem as luzes piscando. Não, aqui, amor. Não é muito tempo que tá abandonado, provavelmente. Que cheiro ruim. Mano, o cheiro aqui tá muito forte, vida. É de mofo. Eu acho que o cara tá com medo de encontrar alguém morto ali, eu tô achando. Sério mesmo. Imagina e se encontra também. Tá porra. Ia alumbra, ia ser doido, ia ser hard, hard. Sinistro. Ótico, já foi tudo revirado. Quer dizer que alguém já entrou ali dentro, né? E o pior, né? Tipo, tem luz piscando e tudo. Foi algo recentemente abandonado aqui, essa parte de dentro. Não sei. Ou tá com energia ainda. Tudo esse tempo, né? Porque os carros faz tempo, né? Tipo, já viu que tem lodo, tem tudo? E aquilo dali não cria rápido. Tipo, em um mês. Em um mês não cria aquilo. É coisa de meses ou ano. E essas TVs são novas também, ó. Pode ver que é tela fina e tudo também. Caramba, eu vou botar meu vinho aqui. Coletei de aranha. Olha, ele tem um outro troféu. Estamos ali, estamos ali no chão. Tem tudo, literalmente tudo aqui. Olha aqui. Eles jogavam tênis. Ah, era tênis que jogava. Os troféus aí, tudo, os negócios. Olha a foto aí, ó. Não sei se é eles ou não. Olha lá fora. O que será que aconteceu? Que eles simplesmente largaram tudo. Olha isso. Literalmente tudo. Será que eles... Morreu? Mudou? O que será que aconteceu? Muito estranho, né galera? É muito, muito, muito estranho mesmo. Ele tinha muitos documentos, né? Muito. Olha quanta caixa. Ó, tinha uma cadeira de rodas. Um monte de livro, um monte de coisa. E o pior é que vai ficar abandonado aí, ó. E pode ver que na caixa ali, ó. Tá de novembro de 2001. Na caixa apareceu. Vamos subir. Vamos. Será que é de 2001? A escada. Ai, caralho. Gente, tem de aranha. Ai, caralho. Essa caixa tá abandonada já deve ter... Amor do céu. Muitos anos. Porque tem muita terra de aranha. Amor do céu. Me tira daqui. O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô fazendo da minha vida? Vai, né? Você fala vai, né? Na frente, né? Nossa, quanta terra de aranha. Puta que dó. Nossa, a pessoa tava com a roupa pendurada, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô tremendo. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa pessoa usa de depósito. Nossa, quanta terra de aranha. Ai, não dá nem pra prazer. Tudo jogado no chão, né? Roupa, sacola. É um banheiro aí, ó. Isso aqui era pra ser um banheiro. Nossa, tem muita coisa queimada nesse nome. As roupa aí pendurada. Tem até umas roupas com plástico aí, ó. Tem uma cama e umas coisas aí, tá ok. É, o drone me mexeu. Não, dá pra entrar aqui não. Deve ter bicho aqui. Além das aranhinhas. Olha, tem um violão e umas coisas ali. Deixa eu ver. Aí é mais um quarto, né? Pelo jeito. Mas tá tudo bagunçado também. Um palhaço ali pendurado. Muito estranho, né galera? Uau. Eu queria saber o que que aconteceu realmente nessa casa aí. O pessoal que era dono e tudo mais. Tem uma mala, umas coisas. Tem uma mala. Quer mostrar ali? A gente tá tentando mostrar, mas tá complicado. Tem muita coisa no caminho. Cheio de coisa toda. Tem uma mala tão antiga lá. Aham. Não dá pra ir não. Tem muita coisa. Quer pular aqui? Vem. 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 Engraçado, cara. Tudo bagunçado, né? Tudo, tudo, tudo. Meu Deus. Não sei se alguém já... Coisa embalada. Provavelmente é coisa embalada. Não tá só. Provavelmente, galera. Alguém já entrou nessa casa e já mexeu, né? Pelo fato de tá tudo, tudo mexido aí. Eu acho que eles deviam ter feito algum crime, alguma coisa. Estavam a sair das pressas. Não. Tem muita pessoa que tem síndrome de consumismo. Aqui, principalmente, com as coisas mais baratas. Aí eles compram muita coisa. Então, quando morre, fica tudo aí. É muita, muita coisa, né? Olha os outros. Olha, não parece que ela está louca no peito. Não쳐. Não dá? Não dá uma ideia. Não dá uma ideia. Não dá uma ideia para fazer. É. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Não. Ó galera, o micro-ondas ou o forninho elétrico, não sei o que que é ali, pode ver que tá ligado. Literalmente tem vários aparelhos que tá ligado ali nessa casa quer dizer que tem energia ainda. Não sei se faz tempo que foi abandonado ou não, tipo já teve invasão e tudo mais, mas tem aparelhos que tá ligado. Ainda tem energia aqui. A geladeira tá funcionando. É, não adora não. Deve ter um cheiro horrível. Será que vem a teia de área minha? Tudo bem antigo, né? Celular. Olha isso, olha o celular. Celular, controle. Muito estranho, né galera? E a casa literalmente é no meio do nada, assim né? No meio do mato praticamente. Tem outras casas ali perto, mas é no mato. A casa literalmente é no meio do nada, assim né? 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 No meio do nada. Fala rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai dar uma surpresa de encontrar essa cápsula do tempo no nosso caminho hoje. Mostramos um pouquinho pra vocês, viu? Então se gostou já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nada. Comenta aí se tiver algum lugar que vocês queiram que a gente vai. Ou alguma crítica, alguma coisa. Qualquer coisa eu deixo nos comentários aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Então é isso, né galera? Espero que vocês tenham gostado desse react que a gente fez aí, no caso dessa casa abandonada lá nos Estados Unidos. E vocês viram que literalmente, tipo, é bizarro demais até de ver uma casa, assim, praticamente com tudo dentro. E tinha três carros lá, né? Aquele primeiro carro que era o branco ali, que parecia até ter mais inteira, assim, tudo mais. Era uma Hilux, né? No caso da Hilux, que tem até mesmo aqui no Brasil, tem aquela Hilux. Que são aquelas Hilux 98, ano 2000, 2003 ali, que é as mais antigas aqui no Brasil, né? E lá nos Estados Unidos também tem. E também tinha aqueles outros dois carros mais pra trás, que estavam um pouco já mais judiados em questão do tempo ali. E pelo que eu percebi que essa casa, tipo, não é... Ela tem energia, mas ela já faz abandonada já há algum tempo, né? Vocês viram no caso, no vídeo, que aqueles carros tinham até marquinhas, assim, de natureza. Aquelas partes que parecem meio loda, assim, já bem grudado mesmo na lata do carro. Bastante folha, bastante mato já ao redor da casa. Bastante coisa ali na área até mesmo podre, algumas madeiras, assoalho e tudo mais. E literalmente, então, tipo, já faz algum tempo que tá abandonada aquelas casas. Mas no caso, não deve ter cortado energia ainda. Vocês viram que tem energia ainda. É algo meio estranho, né? Tipo, de ter energia, não pagar, né? No caso, a conta e tudo mais, de ter energia. E aparentemente, olhando, assim, visualmente a casa, parece que ela tá abandonada já faz algum tempo. Não sei ao certo. Também não sei o motivo, né? Porque eles não falaram no vídeo, acho que não sabe, né? O motivo do abandono dessa casa. Mas era muito legal, muito bacana se a gente soubesse, né? Porque me deu curiosidade até, tipo, de saber por que que abandonaram uma casa daquele jeito, naquela situação toda ali, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse react. Já deixa seu like aqui embaixo do vídeo, que é muito importante o seu joinha. Não esqueça de você se inscrever pra você não perder os próximos vídeos. Se você gosta de vídeo de vlogs, react, vlogs semanais, você tá no lugar certo aqui. Então você tem que se inscrever e ativar todas as notificações, porque daí você não vai perder os próximos vídeos, tá? E também me segue no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela. Candor Line, que você tá ouvindo, se não tem, segue lá que é muito importante pra você sempre acompanhar, sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá? Então é isso. Falou, até a próxima. Tchau! Tchau!